Olá, queridos após o Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia e quero aproveitar para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração que tem visto inimigos se levantando, afrontando, zombando da tua história e não tem entendido o que fazer dentro dessa situação o Deus que você serve manda te dizer apenas dobra o teu joelho e ora, porque quem entra com providência é ele, quem responde é ele não existe impossível que permaneça de pé diante de joelhos dobrados então ora, porque a Bíblia diz que um certo dia Pedro foi preso, porém a igreja não desistiu dessa causa se pôs a orar e o Senhor enviou anjos para abrir cadeias, para libertar olha o que Deus manda te dizer dobra o teu joelho que você vai ver anjos dando livramento àquilo que é teu dobra os teus joelhos que o Senhor vai acampar os seus anjos ao redor da tua casa e o mal não vai conseguir te tocar quem vai responder essa afronta é o Senhor quem vai entrar com providência é Deus a resposta que você precisa é o Senhor quem dá guarda esta palavra no teu coração que o Senhor te abençoe amém